O que você vai fazer? Você vai segurar o botão de volume para baixo e pressionar o botão Power juntos. A tela vai aparecer a marca logo da LG. Segura, solta o Power, aperta de novo, vai aparecer essa tela com o botão de volume e você seleciona. Você seleciona Yes, clica aqui com o botão Power, botão Power para confirmar, clica, ele vai aparecer aqui outra vez, clica aqui, escolhe outra vez Yes, escolhe outra vez aqui, volume para baixo para escolher, vai lá, aperta o Power outra vez, Yes, e ele vai formatar, apagar todo o conteúdo do aparelho, você aguarda e reiniciar, ele vai reiniciar e com todos os dados apagados. Se tiver com senha de bloqueio e desbloquear, você precisa ter sua conta do Google para ativar o aparelho. E aí, aguarda, ele demora pouco, se é normal, é bem simples, bem fácil, hein, de fazer isso aí. A guarda, ele até vai aparecer, é o menu lá, mas é bem tranquilo, bem fácil, não tem erro não, só você seguir a dica aí do passo a passo que dá certo, se é o LG K11+, tem erro entre eles, tem erro não, criança é bem simples, de fazer isso aí, Tchau.